Sejam bem-vindos ao cotidiano de Suri Ellen. Se você quer mais gostosa, a tua é sua quentinha. Para dar conta de tudo, ela vai precisar se desdobrar. Esse é o bolo dos desejos. Precisava ter duas de mim. Oi! Uma cara ótima! Você é ser e eu sou você. Duas de mim. E aqui estão os nossos candidatos do Grande Gourmet. Suriname, irmã gêmea de Suri Ellen. O que você está fazendo aqui? Tu me convida para jantar, depois tu sai por uma porta, volta a porta, mudou de opinião, meu Deus do céu. Como é que vai aceitar meu convite? Você vai tocar, cantar, né? Eu sou o cover oficial do latino, você não sabia? Ó, sobrou um Suri Ellen pra você. Duas de mim. Eu te quero, me leva! Breve nos cinemas.